Olha, bem na beira do rio. E aqui ele tem as plantações dele, né vizinho? Olha, tem um pouco das plantações dele. Olha, cana. Cana. E já tá tirando. Qual é a época boa da cana, vizinho? Olha, a gente planta ela em dezembro. Cadê ele? Acho que tá lá na frente. Eu tava conversando com ele. Meio de dezembro a gente planta aí. A cana com oito meses você tá cortando. Olha aqui. Eu tenho aqui no meu terreno aí na espera. Lá vai 15 minutos de pé daqui lá. 15 minutos de pés. Eu tenho muita cana, banana. É bonito, né rapaz? Olha. Aqui o senhor tem um restaurante, é? Não, não. É só pra família, pros amigos. Deve ser uma família bem grande. Olha, casinha do passarinho ali. Agora meu filho saiu daqui. Churrasqueira. Ele morre do seu cachorro? Não, não. Eu posso entrar só um segundo? Se não for incômodo. De lá eu vou lá na... Se o senhor quiser ir comigo lá na dona coisa... Olha aqui, com licença. Lá vem... Olha aí, é um... É uma puda. É uma puda. É uma puda. Como é o nome dela? Pólio. Pólio, olha a pólio. Pólio. Olha a churrasqueira aí. E aqui é o rio, né? Rio Aná... Aná... É, sabe quem trabalhava pra cá? Zé Raimundo Lacerda e Donga Lacerda. Carudo. Você sabe quem era o por último, quem foi dono dessa área aqui? Não. Jesus Góes e Nelson Góes. Foi? Aqui? É, era. Isso aqui era uma ferraria muito grande. Sei. Eles trabalham também com... Trabalhavam. Com... É, com ferraria. Isso aqui é o último dono, foi deles. Foi deles. Olha. E aqui, vizinho, isso aqui que protege, não é verdade? Olha, hein, vizinho, isso aqui é o que eu quero comentar aos telespectadores. Aqui não, que não tem problema tanto assim de erosão. Mas isso daí, essas tabocas, essa vegetação aí, ela protege contra a erosão. Que é aquelas grandes... A marizia dos barcos, que são velozes, a correnteza, não é verdade? É, com certeza. Né? E muitas das questões da erosão também são as fazendas, que tem búfalo, não é verdade? As fazendas, as queimadas, né? Os campos. Aqui, você vê que onde não tem a marizia, olha, fica tudinho, né? É. Já, onde já tem... Olha, onde bate a marizia, né? Bate... É, água passa... Tem muita marizia aqui. Muita marizia. Passando que o barco fica traio rápido. E lá, vizinho, quem é? Essa cara, é bonito ali, olha. É, ali é bonito também, aquela área. Quem é lá? Eles? É, aquela área ali é um caseiro que mora ali, mas o dono é um desembargador de justiça, o Paulo Celso. Paulo Celso? Olha a capa. Desembargador Paulo Celso? Eu não conheço esse desembargador. Desembargador, você é promotor, parece. Acho que ele é promotor, que ele não tem, não conheço nenhum desembargador. Mas será que ele tá aí? Não, não, ele não é. Tal caseiro? Tal caseiro. Tal caseiro. Será que ele deixava a gente lá mostrar as plantações, eu vou lá depois. É. Quem sabe, né? Olha, é bom que o senhor tenha a sua voadeira. Vizinho, esse rio aqui, Arapucu, vai dar onde? Isso aí vai, em fina, nos campos. Lá nos campos? Você conhece o Aderbalcões? Já ouvi falar, mas não conheço ele assim. É, ele é preguiçoso pra vocês. É. É, a família Góes é muito grande. Família Góes e família Lacerda. Muita gente tem de cima é dele. Sei. Mas é longe daquilo lá. É bem grande. Mas aí de cima é muito lindo. Se você pegar um barquinho assim pra correr aí pra tela, no final tem isso aí, tem a saizal aí, que você olha assim de somo de vista, assim, tudo limpinho. Tudo limpinho, né, vizinho? Mas, rapaz... Isso aí, todo final de semana, vizinho, vai todo dia que tem a música, é só mais de fim de semana. Não sai muita briga, não, vizinho? Não, não. Graças a Deus, né? Aqui é um lugar até tranquilo. Graças a Deus. O pessoal tava reclamando por aí que tem muito assalto, verdade, vizinho? Pra cá, aqui nessa região aqui desse riozinho, não, graças a Deus não tem. Não tem, né? Graças a Deus. Olha, e tem outra lá, tudo aqui, né, vizinho, olha lá, onde tá a menina lá tomando banho. Ali lá, e sempre tem casa de ambos os lados, né, vizinho? É, é. Agora, vou lá com a... Quem é que se eu disse lá que eu... Olha aí, quer...